Eu já falei pra minha galera Eu já falei pra minha galera Eu já falei pra minha galera Hoje é uma atrás da outra O dia passa lentamente Chegou a hora, tá na hora de largar Eu já falei pra minha galera Hoje é uma atrás da outra O dia passa lentamente Chegou a hora, tá na hora de largar Hoje todo mundo lá em casa Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Hoje é dia da cachaça Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Muito, muito mais Atenção todo mundo, pessoal Muito obrigado a todos vocês, viu? Tarde maravilhosa que vocês participaram com a gente Muito obrigado, pessoal da filmagem Obrigado aí, pessoal da captação do som, viu? Pessoal da maquiagem Pessoal lá da bebida Muito obrigado, pessoal Que Deus abençoe Até a próxima Tabe comigo! Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Hoje é dia da cachaça Pega o copaí que a cerveja tá gelada Hoje é dia da cachaça Entra na piscina que a festa agita massa Muito, muito mais Tchau! 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 Tchau!